Música Mateuzinho, bom dia. Primeira pergunta do Adilson Martins da Rádio Tatiaia. Mateuzinho, parabéns pela partida de domingo. Qual foi o fator determinante para a vitória contra o Fluminense? Olha, a nossa união, né? Essa equipe vem da sequência boa, né? Então, isso dá mais motivação para a gente e um dos fatores é principal mesmo é a nossa união que nós estamos tendo durante os jogos. Outra pergunta do Adilson. Sábado vem aí o Fortaleza que está fazendo um retorno muito bom como o América. Quais os pontos fortes hoje desse Fortaleza? Olha, creio que eles têm um tipo de jogo parecido com o nosso, por ver eles jogarem. Então, é ter tranquilidade, né? Tentar anular os pontos fortes deles que a gente está trabalhando durante a semana para poder chegar no jogo e desempenhar um pouco o futebol e buscar a vitória. Pergunta do Lucas Maia, do GE Globo. Contra o Cuiabá, você entrou jogando no meio de campo e, segundo ele, fez uma atuação meio apagada. Contra o Fluminense, você teve mais uma oportunidade e foi um dos melhores em campo. Queria saber como foi o papo com o Mancini para fazer diferente no último jogo e como foi sua preparação psicológica para isso. Olha, creio que não foi um jogo meio que apagado, né? Acho que a nossa equipe demorou um pouco para entrar no jogo, mas por circunstância do campo também que estava muito encharcado e não conseguimos desempenhar um bom futebol. Mas contra o Fluminense já tivemos outra postura. O gramado estava bom, né? Aí ajuda bastante. Mas é manter esse mesmo foco para a gente poder chegar no sábado e desempenhar um bom futebol. Música